Com licença. Que garranço, isso aqui parece um desenho de criança. Deixa eu ver. É, eu preciso melhorar minha letra, mas essa daqui não é minha, não. Deixa eu ver. Toda desenhadinha. Eu conheço a letra de todos. Oi, desculpa o que você falou, Renan. Não, a minha letra é toda desenhadinha. É verdade, mamãe. É afeminado. É... Só um instante. Mas essa letra aqui é do... É do Agildo, essa letra. Do Agildo? O que você é responsável? Não, mas melhorou do nada, né? Um galope, que coxa. Que alegria. Olha aqui. Aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó. Aqui quer dizer essa parte repouso, essa parte líquido. Qual é o Agildo? Então eu já posso ir pra casa, né? Claro que não. Acabei de colocar um soro no senhor. Isso aqui é caro, meu senhor. Seu Juraci, você ainda tá em observação. Exatamente. Meu plantão tá acabando, mas assim que eu libero o senhor. Tá. E lembrando que agora é o momento do banho, né? Aí eu vou do banho, passo talquinho pra não assar. Não, não, não. Eu prefiro tomar banho em casa, viu? Tu acha mesmo que a presença do Marco Aurélio ia falar do senhor? Eu tô falando do médico, né? Não, peraí. Eu fico aqui com essa mão toda furada sem necessidade? Pra o senhor aprender, tá? Que o cereal predileto aqui dentro é aveia. Deixa eu ir lá, sabe? Deixa eu ir lá porque, sinceramente, agora eu quero ver se esse homem... Olha... Ih, gente, é só até o intervalo que os dois estão no negocinho, né? É... É... Olha que tem que agradecer se esse homem não denunciasse o hospital, hein? Agora é engraçado. Tá bom então, Rubens... Tá, não deixa de falar comigo, hein? Que loucura, né, Solange? Hospital pegando fogo e vocês... Ah, por favor, né? Sincera, garrada nesse celular e parecendo batom naná. Como assim, batom naná? Quando o homem tá nuco, tu olha pro batom e tem vontade de naná. Olha, seu... Solange, acorda. O que é, ICLA? Tá querendo tomar conta da minha vida, é? Emergência é o único lugar que a gente toma conta da vida dos outros e ninguém se incomoda. Mamãe, sai daí! Sai daí desse chão! Esse chão é sujo, eu já te falei que isso daqui é tudo... Vem pra cá, com a mamãe, vem pra cá. Vem cá. O que tá te faltando é vitamina N, de nicotina. Tem que, ó... Isso aqui é, é falta de zinco, né? Ó, tem que tomar vitamina A, tem que tomar vitamina C. Você também tem que tomar ferro. E você acha que eu tô com falta de vitamina? Não, tá com falta de homem, tá? Eu vou lá pra fora fumar meu cigarro, sabe? Olha aqui, ó, sério de falar! Cigarro mata! A vovó morreu disso também. Ah, ela fumava? Não, tomava conta da vida dos outros. Aí foi se debrutar da janela catapúptica. Ah, não! Vovó! Não! Vovó vai pra seca, mamãe! Corrachia, eu não aguento! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Louca! A Célia, ela fuma há tanto tempo que o pulmão dela deve estar mais encardido que o seu pano de chão. Então, trata de fazer seu trabalho, Clóvis. Senão, o seu contracheque vai ficar mais vermelho que o sangue que a Marisinha não limpa. Foi uma crítica assim. Solange, meu anjo! O paciente Juraci foi liberado. Dei alta pra ele. Eu não desmaio! Ah, que bom, doutor Marco Aldeiro! Salve a medicina! Olha, mas eu rezei tanto pra ele! Ah, precisava! Eu tenho até que falar com ele pra ele pagar promessa, porque eu não vou ter deus. Eu fiz uma promessa também, Marisinha. Fiz uma promessa pra ver se você limpa meu consultório, mas até agora nada do santo me atender, né? Pediu com fé? Eu tenho um santo padroeiro poderoso que é meu pai Ogum. Eu tenho... Então, não pode não... Nossa, bicha! Nossa, acredita que eu coisei a minha tíbia? Tíbia? Não é, mozinha? Tíbia não é a capital do Afeganistão? Sempre soube! Olha, não sei se é. O que eu sei é que na chapa meu sudão ficou todo de fora. Eu tô até pensando em usar essa imagem lá no meu Tinder, sabe? De nude. Ai, ficou lindo uma coisa. Aqui, ó. Me deram uma receita que eu não tô entendendo nada. Passa ali pra ela. Ih! Também não entendo. Ah, gente, pelo amor de Deus, me dá aqui. Tá ao contrário, né? De cabeça pra baixo, gente, aqui. Ah, tá bem. Então me fala o que que tá escrito, Sol. Repouso e... Líquido. Meu Deus, mas só receitam isso nesse hospital, doutora Renê. Agindo, é agindo. Meu Deus. Ah, é por isso que eu preciso de injeção, sabia? Porque tu toma logo a agulhada e vai pra casa. É. Ô, Sassá, meu plantão já acabou, mas não me custa nada fazer uma gentiliza pra você. Nossa, doutor Marco Aurélio. Mas você sabe que injeção eu não tomo no braço, né? Ah, onde é que você costuma tomar? Eu tomo na... Olha! É isso! É batata, gente.